Isso aqui é a mistura, sabe de quê? De dois bichos, que é o siri da praia com goela, siri goela. Eu já tô aqui com o Tiaguinho que isso come mais que o esmerinho da França, só de pequeno tamanho. Cheirinho, cheirinho, fora cheiro, minha potência! Olha o Marco lá atrás também aqui, a potência mais... Amigão está aqui no suco, aquele que não abandona nada, amigão. Abra aqui, só pro povo que tá em casa. Você que tá nem o que eu não sei o que, eu queria que tá na praia. Você que tá em São Paulo, você que tá onde você quiser. Caranguejozinho, sapatola, viu? De uma vez, eu me lembro de uma vez, a gente chegou do interior, manjo. Aí chegamos na capital pra comer frutos do mar. Você gosta de frutos do mar, isso fruto que eu mais gosto do mar é coco. Que tem coco direto no mar, né, mano? Aí, macho, o cara me disse, olha, traga aí os caranguejos. Aí os caranguejos daqueles restaurantes, você pega na hora o caranguejo. Não tem que ficar vivo assim no tanque, você pega os caranguejos. Aí quando botou na mesa, aí os caranguejos, aí vê-se aquela patola grande. Abra aí pra mostrar, sem essas patolas aqui da grande, sabe? Aí, sem essas patolas vinha aqui, pequenas. Aí eu disse, ei, mano, cadê essas patolas grandes? Esses caranguejos nós pegamos aqui na hora antes de se vir e eles brigam. E às vezes arranca a patola. Eu digo, pois esses aqui perderam a luta. Eu digo, é isso aí.